Eu me coço e saio fora Pensamento da dormente Vida inteira pela frente, câmbio ou quadra Mas já abri o óleozinho na corrente De camisa amarelinha, com a magrelinha invocada O olho olha, brincadeira, leitão todo roda amassada De qualquer maneira, eu assumo e espisto Com o meu risco na maciota, na boa Não vou ficar marcando dor, porque a mala de cor sou Chinelo na maior categoria Estivinhando nas bateras, se agitando com o dia E me esparramos pelos buracos e histórias Listo, sinto, mel na mente Sangue doce, da vida na semente Lindo e leve, vou levar A cabeça fria e o pé quente E o coração formando, como formando, como formando É, é viver na magrela É, é viver na magrela Tem duas ideias Ah, pois eu vou nas canelas É viver na magrela É viver na magrela É, é viver na magrela Tendendo as ideias Põe seco nas janelas É viver na magrela É viver na magrela Além de tuas ideias Põe seco nas janelas É viver na magrela É viver na magrela É viver na magrela É viver na magrela